O desacoplamento épico marcou o fim de uma espera de décadas entre o projeto e a conquista do espaço. Mas foi apenas o começo de uma operação arriscada, em que qualquer erro poderia causar um prejuízo de 10 bilhões de dólares e anos de atraso em pesquisas. Foram vários dias entre a implantação do escudo de calor, que protege o telescópio da luz do Sol, da Terra e da Lua, que podem atrapalhar as observações em infravermelho, a implantação do espelho secundário, a estrutura circular na ponta de hastes de mais de 7 metros, que reúne a luz dos espelhos hexagonais, e, por fim, o desdobramento e implantação destes, que durou dois dias e tirou o fôlego dos controladores de voo. Neste sábado, a equipe do telescópio espacial James Webb anunciou ter concluído a implantação do espelho primário, de 6,5 metros, revestido de ouro, completando com sucesso o estágio final de todos os principais desdobramentos da espaçonave, que agora pode ser preparada para as operações científicas. O telescópio espacial James Webb é uma missão sem precedentes, que está prestes a ver a luz das primeiras estrelas e galáxias e descobrir os mistérios do nosso universo. Cada feito já alcançado e conquistas futuras são um testemunho aos milhares de inovadores que colocaram a paixão de suas vidas nesta missão, disse o administrador da NASA, Bill Nelson. O maior e mais complexo telescópio de ciência espacial do mundo começará agora a mover seus 18 segmentos de espelho primário para alinhar a ótica do telescópio. A equipe de solo vai comandar 126 autuadores nas costas dos segmentos, para flexionar cada espelho, um alinhamento que levará meses para ser concluído. Em seguida, a equipe calibrará os instrumentos científicos antes de entregar as primeiras imagens de web em meados deste ano. Em breve, o telescópio passará por uma terceira queima de correção de curso, uma das três planejadas, para colocar o web precisamente em órbita ao redor do segundo ponto de Lagrange, comumente conhecido como L2, a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra. Esta é a posição orbital final do telescópio. O web foi projetado para retroceder entre 13,5 até 13,7 bilhões de anos, para capturar a luz infravermelha de objetos celestes com resolução muito mais alta do que já foi feito, e estudar nosso próprio sistema solar, bem como mundos distantes. A conclusão bem sucedida de todas as implantações do telescópio espacial é histórica, disse Gregory Robson, diretor do programa web na sede da NASA. A abertura do olho dourado do telescópio espacial é o começo de uma nova história, que deve dar à humanidade uma nova visão sobre o fim da Era das Trevas e o surgimento dos primeiros lampejos de luz. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. I never really know what´s going on Look at me sometimes like all you want to do is run Transcrição e Legendas Pedro Negri